Sabe essa área da cintura que a gente sempre quer eliminar algumas medidas? Vem pro vídeo que além de te ajudar nessa missão, eu também vou colocar a saúde do seu intestino em dia. É porque eu vou fazer uma indicação incrível. Vem cá! Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Farmaderm. E você já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha muito, porque o que a gente quer é fazer bem pra família todinha. Por isso, toda semana eu apareço por aqui com uma dica diferente. E o Microbiomex, já anota aí, esse é o nome do ativo que eu vou te apresentar hoje. Ele faz bem pra família toda, pra você colocar a saúde intestinal em equilíbrio. Além de prestar atenção aos tipos de alimentos que ingerimos, existem manipulados específicos para o tratamento da saúde intestinal. O Microbiomex é de origem natural, com muitos flavonoides, que atuam principalmente na melhoria da flora intestinal, protegendo e revigorando toda a sua microbiota. Significa que ele vai fazer o seu intestino funcionar muito melhor. Além das ações benéficas ao equilíbrio intestinal, o flavobiótico também possui relação positiva com o sistema imune, e ainda tem ação anti-inflamatória, devido à regulação da microbiota do intestino. Quem já ouviu dizer que o intestino precisa estar funcionando pra gente ficar feliz, tá aí uma prova. E esse produto, o Microbiomex, vai te ajudar nessa missão. Ele ainda tem a função de aumento da sensação de saciedade e diminuição das medidas na cintura do quadril. Sim, ele vai te ajudar a mandar umas medidas embora. A indicação é que você faça o tratamento continuado com 30 a 90 dias. Gostou da dica? Então faça o seu pedido nos telefones que aparecem no seu vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que a nossa equipe responde com o maior carinho. Além disso, eu te espero também nas redes sociais, Instagram e Facebook, pra gente colocar o papo em dia. E por lá também tem dicas diárias de saúde pra você. Te vejo na próxima semana aqui no YouTube. Até mais!